Bom dia Angola, bom dia família angolana, em Angola e na diáspora. Eu sou o Maibro Viegas, o comandante em Símbia Cossi. Depois de acompanhar a intervenção do presidente Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, nesta marcha que foi convocada pela UNITA, pela sua juventude, essa marcha que houve, teve lá a falar e para ir além. Só tomo algo à vista, só tomo à vista que Adalberto Costa Júnior arrogantemente começou a dar conta dos seus erros. Prontos. Ainda que arrogantemente, implica dizer que não estamos aqui esse tempo todo a falar baboseiras, implica dizer que quando criticamos, somos perseguidos sem razão de ser. Sem razão de ser, entre aspas, porque eu acho que aqueles que defendem um arrogante vão fazer com arrogância. Mas, no entanto, Adalberto Costa Júnior, com este movimento que fez, mostrou que está a dar conta do erro. Está a dar conta do erro. Está a dar conta do erro. E dizer mais ao Adalberto Costa Júnior, mais do que se dedicar à jura e usar os outros nomes ou os outros membros da juventude angolana como uma questão sensacionalista e uma questão de produção de credibilidade e justificativa de carisma, tem que ser factual. E o caminho é esse. O caminho não é só se dirigir para a jura, o caminho é se dirigir para toda a juventude angolana, Adalberto Costa Júnior. Acho, achei um bocado arrogante, mas ao mesmo tempo tenho que tirar o chapéu, porque começo a ver na ação de Adalberto Costa Júnior a crítica compreendida. e começo a ver que, afinal, Venâncio Mundeland deu uma aula e, pese embora arrogantemente, Adalberto Costa Júnior entendeu a aula. Está a perceber a aula. Deus queira que não seja só um ato de sensacionalismo político, mas, no entanto, foi positivo. Foi positivo ver Adalberto Costa Júnior falar com a juventude da UNITA e, consequentemente, se dirigir para a juventude nacional. Líder da oposição tem que ser o primeiro homem na dianteira da Revolução Nacional. Julius Malema, Venâncio Mundeland, Bobby Wine, Tomás Sankara e outros por esse mundo afora se ergueram diante do povo para fazer valer aquilo que era sua liderança. Portanto, Adalberto Costa Júnior, revolução se faz do jeito que está a fazer. Revolução se faz nas ruas de Luanda ou nas ruas do país. Revolução se faz conversando com aqueles que passam pela ditadura, orientando e exortando a capacidade de luta dessas pessoas. Revolução se faz do jeito que está a fazer. Gostei de ver. Gostei. E que continue essa mística. E não só. Continua com essa mística. Falar com as pessoas. E dizer aos teus deputados, para pararem de ser fúteis nas redes sociais, e para pararem de agir, parecem pessoas que estão a estranhar com roupa, ou estão a estranhar com viagem. o país tem problemas muito mais sérios que isso o país tem problemas muito mais sérios que isso, ok estamos a acompanhar, estamos a ver não precisamos ser da UNITA para elogiar e não precisamos ser da UNITA para criticar eu acho que o senhor Adalberto já começou a fazer a coisa certa, que é conversar com as pessoas, conversar com o povo falar com o povo agora, tem que também tirar da cabeça essa imaginação e essa falsa percepção que tem que contra o MPLA se luta dentro das instituições do MPLA, portanto é o desafio, esse é o próximo passo vamos a eles